Oi gente, é nóis, gente nesse aqui ó, no próximo, no segundo que nós viemos ver, nós temos o Siri aqui, tá vendo ele? Olha o Valentim aqui, o danado é, tá vendo como ele é? O mesmo procedimento, em cima do nosso barquinho, que a gente chama de barquinho, o barco do pobre aqui minha gente E aqui tá ele, brabão, e gente eu vou pegar aqui pra você ver como é o procedimento Tirar ele daqui não é tão fácil, é mosquito abusando, quem anda no rio sabe o que é isso Mas é normal, é do dia a dia, viu gente? E aqui tentando tirar ele, certo? Olha ele aqui ó, olha lindão, olha lindão, olha lindão, olha lindão, tá vendo gente? Olha aí, e aqui o saco gente, ó já está aberto aqui do ladinho, só jogar ele aqui dentro Entendeu? Esse é o nosso trabalho, ainda tem outro aqui ainda Nós temos outro, médiozinho, outro, olha o outro aí, olha o outro valente, olha o valentinha do outro Olha o valentinha do outro, tá vendo gente? Essa é a vida de quem bota pra zoar Como uma zoada da gente, né? Aquele de sangue aqui abre e joga fora, por enquanto ainda Eu não criei ideia ainda Nós estamos ainda Devagarzinho, se organizando, se adaptando Mandou ele aqui ó Olha ele aqui ó Olha o danadinho, já é bem menor Mas já dá pra uso O saco já esperando aqui gente, ó Joga pra dentro É isso aí Agora o mesmo procedimento, tirar daqui o vaso Não é isso? Olha ele aqui E vamos gente, ó Mariscar Botar mais risca E botar no lugar e ir embora É isso aí gente Beijo, beijo Continuando a nossa pescaria Vamos mostrando de passo a passo Viu gente? É isso aí Pega um, dois Jesus abençoe Um bom dia pra vocês Mãe mulher Meus pescadores Tchau 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 Tchau